Bom, hoje estamos aqui na praia de Rio Babel, onde vemos uma praia no Vale do Rio São Francisco, onde tem uma estrutura maravilhosa, mas podemos fazer mais. Só basta eu e você confiar no trabalho, no desenvolvimento de um jovem compromissado com a verdade, com esporte e lazio. Então, peço a cada um, dê um bom de confiança com elas, pra gente fazer mais por esse cenário, por essa praia tão maravilhosa. Então, conto com vocês, dia 15 de novembro, vamos à vitória. Transcrição e Legendas Pedro Negri